A França e Brasil trabalham juntos em ciência, ciências estas de ponta. Nessa fronteira do conhecimento, o professor Elson Longo está com dois grandes pesquisadores franceses que vai poder explicar muito bem como tudo isso acontece. O professor André e a professora Cristiane estão aqui do meu lado e vão poder mostrar para a gente como essa interação acontece. Professor Elson, na área de filmes finos e nas áreas em questões que os dois pesquisadores franceses desenvolvem em parceria com o professor Elson Longo, quais seriam as principais perguntas dentro dessa área, professor? Na pesquisa de filmes que você trabalhou muito tempo, o que você trouxe até esse momento? Eu trabalhei desde muito tempo sobre a chimia do solido dos clusters de transição. É uma chimia preparada à muito alta temperatura, em 1000 de graça. E então, eu descobrii de novo composição em clúster, que depois, ont des próprios produtos particulares, de próprios produtos de luminescência, de próprios produtos magnéticos. Isso são de pequenas entidades nanométriques, que você pode agora colocar em materiais híbridos nanométriques, e que conservam as propriedades de esses clusters, as propriedades de luminescência, as propriedades magnéticas. E você pode também gregar des ligandes, des particules orgânicas, com algumas propriedades que se associam a essas propriedades dos clusters. A professora Cristiane Perra trabalhou muitos anos na parte de cluster. Obteve novos compostos com propriedades magnéticas muito importantes para a nossa literatura. E também, ao longo desses anos de trabalho, aportou à literatura científica muito conhecimento diferente dos clusters. E esses clusters são extremamente importantes, porque eles têm propriedades particulares quando são nanométricos. É a nanotecnologia que dá propriedades, como todos os ouvintes sabem, propriedades diferentes e que podem ser colocadas nos novos materiais. Com isso, a professora Cristiane Perra, ao longo da sua carreira científica, que nós conhecemos, deu um conhecimento novo para a literatura. Entendendo que toda essa ciência é desenvolvida em parceria com o seu grupo aqui no Brasil, existem trabalhos importantes sendo desenvolvidos. Inclusive, pesquisadores do Brasil, que estão indo à França, e vice-versa. Agora, você os recebendo aqui no Brasil, no seu centro de pesquisa. Como essa interação acontece e de que forma ela vai ter uma evolução? Como essa interação entre o Brasil e a França, que vem há várias anos existentes, como nós fizemos essas coisas que concernem esses trabalhos no Brasil, e também o trabalho de pesquisa e pelicula que vocês fazem. Sim, então, em fato, eu trabalhei com Cristiane sobre os clústers durante várias anos, mas também, eu desenvolvi à Rennes um laboratório de couches minces. E, em particular, nós trabalhamos com os couches minces de oxido, que podem servir, por exemplo, para modificar a frequência de um telefone de portão. Isso permite, passando de um país a outro, de não ser gênado por problemas de mudança de frequência. Em caso, 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 uma pequena pesquisa de meu laboratório, que veio aqui no Brasil, em caso, em caso, em caso, em caso, para seguir sua mãe, que havia um trabalho aqui. E ela foi enviou-se como post-doctorante em caso de Hélson Longo. e, muito rapidamente, nós nos percebemos que nós havíamos de sujeitos que eram próximos e havia um apel de oferta da Capescofecube e nós respondemos ao esse apel de oferta conjuntamente, enviando mensagens por e-mail todas as noites, por causa do descalagem horário e nós temos obtenido esse contrato, sem dúvida, em 1990, ou em 1995, eu penso, e, depois, nós temos renouvelado esse contrato várias vezes, nós temos feito muito de desplazos em viajo no Brésil, eu penso que, em relação a 5 ou 6ª vez que eu vim, e nós temos reçu muitos estudantes brésiliens à Rennes, algumas vezes por algumas vezes, onde eles se prepararam uma parte de suas tese. O professor André Perra, entre os trabalhos desenvolvidos por ele de grande importância, um deles foi dos celulares. ele conseguiu obter materiais com propriedades que poderiam mudar a frequência e ir de um país para outro e não ter nenhum problema. Isso aí foi um invento do professor Perra, que, hoje em dia, as pessoas usam o celular tanto aqui no Brasil como em qualquer outro lugar do mundo sem ter o problema de mudança, porque, antes, havia um problema enorme. O celular só funcionava com determinada frequência em um país. Com o invento do professor André Perra, evoluiu-se cientificamente e em termos de inovação. Também ele ressaltou a importância do que ele, trabalhando com a parte de cluster, com a professora Cristiane, no começo, e, depois, ele também trabalhou muito sobre filmes finos. Essa parte ele desenvolveu com o nosso laboratório, onde Valéry Bouquet esteve aqui no nosso laboratório um certo tempo, que estreitou o nosso relacionamento, dando a oportunidade do professor André Perra vir ao Brasil cinco, seis vezes. Ele não lembrava muito o número, então, pelo número de vezes que ele esteve aqui no Brasil, se mede o tipo de interação, a importância dessa interação entre o Brasil e França. Por outro lado, inúmeros estudantes brasileiros foram, abordou, no laboratório da professora Cristiane e professor André, e lá desenvolveram pesquisa e aprenderam novas técnicas e as trouxeram aqui para o Brasil. Com isso, nós mostramos que, não só na parte de pesquisa, como na parte de desenvolvimento de recursos humanos, essa interação foi muito proveitosa, tanto para a França como para o Brasil. Como essas linhas de pesquisas ajudam a criar novas linhas e, assim, consequentemente, é uma dinâmica sem fim à ciência, de que forma isso vai ter prosseguimento? O que eles pensam em matéria nessa linha de pesquisas França-Brasil? Qual vai ser a evolução? Quais serão as novas propostas e novos desafios? O que a gente pode esperar da nanotecnologia Brasil-França? A demanda é a luta, como vamos fazer, no futuro, a interação entre o Brasil e a França, principalmente no cadre da nanotecnologia. Porque nós somos aqui, e vocês são especialistas em chimia. E nós sabemos bem que a nanotecnologia, nós fazemos há muitas anos. A nanotecnologia, é uma coisa que vem. O nome é muito novo para as pessoas, normalmente. Mas, no cadre da ciência, a nanotecnologia faz muitas anos. O que você acha disso? Eu acho que talvez as composições de clúster que faço, que podem ser inseridos em nanotecnologia, podem ser usados em seu laboratório, para ser inseridos em corchelos ou em partículas desse tipo, e conservando suas propriedades de luminescência, de magnetismo, e, talvez, dar nanopartículas de propriedades particulares. Dentro dessa sua questão, Cléber, a professora Cristiane, disse que, para o prosseguimento das nossas pesquisas, ela tem clusters, que nós vamos poder, aqui no nosso laboratório, fazer um corchel, para o ouvinte, seria como uma parte central, que seria o cluster, envolvido com outro material, melhorando as propriedades. Com isso, seria um passo futuro da nossa pesquisa, do nosso prosseguimento dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo, aqui no Brasil e na França. Eu me interesse mais ao problema das couches minces, e eu penso que as couches minces são um aspect da nanotecnologia, e é um aspect de desenvolvimento extremamente importante. Ele se trouxe que, eu mesmo construí um laboratório de couches minces, que, aqui, a San Carlos, há um projeto que está finalizando, para colocar em place uma métode de ablación laser, e eu penso que, no futuro, nós podemos continuar a interagir com essa métode, que vai ser usada aqui, que já foi usada em França, por alguns estudantes que vêm desse laboratório, que estão vindo se formar em nosso laboratório, e, então, evidentemente, os liens vão crescer muito fortes entre a França e o Brésil, entre o laboratório de chimia do solido de Rennes e o LIEC, aqui. O professor André Perrá é um grande especialista em laser ablation. É um equipamento que nós estamos praticamente terminando de instalar aqui em São Carlos. Ele se dispôs a participar ativamente com as pesquisas aqui em São Carlos, e ressaltou que vários estudantes estiveram já na Universidade de Rennes, trabalhando nesta técnica que ele desenvolveu todo um laboratório em Rennes. Então, toda essa experiência do professor André Perrá e da professora Cristiane Perrá poderão vir, num futuro bem próximo, ser aumentada aqui em São Carlos, porque eles estão muito dispostos a melhorar esse relacionamento e intensificar esse relacionamento entre França e Brasil. Considerando um trabalho que eu sei que o professor vem alinhavando na ciência mundial, e também em vários países, especificamente agora com a França, eu gostaria que o professor fizesse as considerações finais a respeito da importância desse trabalho com os grupos de pesquisadores franceses, com a própria Universidade Francesa e o seu grupo em questão. Qual a consideração, qual a importância desse brilhante trabalho? Nós podemos ressaltar que com a França nós temos já uma interação que faz, não vou falar o tempo, mais de 35 anos, que nós temos uma interação com a França, nós já tivemos interação com Bordeaux, com Paris, e mais profícua, a melhor interação, a que deu melhores resultados, foi com o professor André Perrá e Cristiane Perrá, que foram pessoas, além de pesquisadores, além da competência desses dois pesquisadores, a convivência com eles é extremamente agradável. Então é um grande prazer, não só científico, mas também da convivência, ter esses dois ilustres pesquisadores aqui no Brasil, trabalhando com a gente. Da mesma forma, professor, eu pediria as considerações finais do professor Perrá, da professora Cristiane, a respeito da amizade e da ciência desenvolvida em parceria, o que isso significa para eles, como pessoa e como pesquisadores. Para o instante, há muito interesse de estudantes, em fato, há muitos estudantes brésiliens que estão vindo para o nosso laboratoio, há muitas missões de pesquisadores de nosso laboratoio para vir dar seminários ou cursos aqui no Brasil. Eu espero que, no futuro, esse tipo de pesquisa vai continuar. Eu espero também que, ao invés, se serão agora de jovens professores brésiliens que virem dar os cursos em França, de forma a que os échangos restam completamente equilibrados. E isso seria uma boa coisa de dar aos estudantes franceses um ponto de vista um pouco novo, um pouco diferente, dado por pessoas mais jovens, de um país mais jovem, de um país em plein desenvolvimento. Isso é o que faz talvez um pouco a diferença entre o Brasil e o velho continente, como a França. Eu devo dizer que nós gostamos muito a jovem e o dinamismo que se encontra no laboratoio brésiliano, em particular, no laboratoio do professor Longo. O dinamismo realmente dá vontade de fazer de pesquisar, e nós sentimos que os jovens pesquisadores aqui gostam do seu trabalho. Tanto o professor André Perrá como a Cristiane Perrá ressaltaram a importância da interação entre o Brasil e a França, principalmente os jovens pesquisadores brasileiros com a sua dinâmica. E o professor Perrá ressaltou que os franceses vieram dar cursos aqui no Brasil, e ele espera que no futuro muito próximo os brasileiros irem à França, mostrar ao velho continente que também aqui no Brasil os brasileiros têm algo a dar da nova ciência. E a professora Cristiane Perrá ressaltou também a importância que existe desta interação, desse vigor de interação que existe entre os dois países, principalmente no nosso laboratório.